Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Sai da minha frente e eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Esse samba que é misto de maragatu É samba de preto velho, samba de preto tu mas que nada no samba como esse tão legal você não vai querer que eu chegue no final com ou sem patrocínio tenho aqui os pais de alunos que compõem a banda junto com os alunos que são voluntários no projeto. Lá a gente tem mãe que fica na pipoqueira, tem mãe que pega ingresso, tem a minha mãe. Minha mãe maravilhosa, eu te amo. Muito obrigado, mãe. Onde eu estou? Que doideira. Enfim, o Lana na Lua é um movimento que vê a arte de forma muito simples. Muito simples. A gente não quer inventar nada, a gente não quer inventar a roda, a gente quer colocar essa molecada no centro, mostrar para eles que a gente tem a oportunidade de oportunizar em um universo onde quem manda são os oportunistas. Então, a gente quer dar protagonismo para eles, a gente quer colocar eles no centro da roda, a gente quer mostrar que eles mandam e que eles podem bater na mesa. E é isso, a gente trabalha como coração. Eu queria ouvir vocês, se tiverem que fazer alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Vamos perguntar aí, galera, quem... Eu, na verdade, quero contar uma história e te fazer uma pergunta. Meu nome é Tel Benjamim, eu coordeno a curadoria do Colabora América. E a gente tem uma chamada pública de propostas. Algumas dessas propostas aqui foram escolhidas, foram chamadas, mas algumas se inscreveram para estar no Colabora América. E foram 160 propostas. Eu estava lendo as propostas e eu li lá, Zeca Novaes, Lona na Lua. Aí eu mandei uma mensagem para o Zeca, falei, Zeca, estou a fim de pegar a tua proposta, mas você botou uma palestra. E eu não vou pegar se for uma palestra. Só se for uma parada para explodir a cabeça da galera. Só se você botar as crianças. Só se for o que você sabe fazer. Eu queria saber por que você topou isso. Assim, faz 10 dias isso. Sei lá, 10, 15 dias que a gente conversou. O que que passa pela sua cabeça num momento desse, entendeu? Porque no dia seguinte você já estava me mandando vídeo do ensaio. Tipo, como é esse processo de falar, não, vou fazer e faz com qualidade, sabe? O que que passa pela cabeça de um maluco? Primeiro que o seu pedido ele veio com muita verdade. E tudo que chega de forma visceral, orgânica, a gente tem que digerir. Digerir com amor, com afeto, com respeito. Principalmente porque é a respeito mútuo. Você fez uma provocação à Lona dos Sonhos e eu repassei a provocação aos meninos da Lona dos Sonhos. E eles são assim, eles são abusados pra caramba, cara. Eles são muito debochados com o mundo. Aquele deboche de verdade, o deboche com amor. E, cara, muito obrigado. É maior orgulho pra mim, pros meninos, pra gente estar aqui, sabe? Muitos, a maioria deles, nunca tiveram aqui na fundição palco de tanta coisa bonita, de tanta coisa grandiosa. Muito obrigado, cara. Que os deuses da arte te abençoem. Obrigado mesmo, cara. Eu que te agradeço, de verdade. Mais alguém? Mais alguém? E vocês? As crianças, querem perguntar alguma coisa? Falar? Quer? Querem? Querem? Pergunta. Quero perguntar pras crianças, o que que significa esse projeto na vida delas? Hoje, a Gabi é oficineira de teatro, o Pedro é oficineiro de teatro do Lona na Lua. Chegaram lá com 13 anos de idade, hoje eles recebem pra trabalhar no Lona na Lua. O Ed, ele tá sendo preparado pra ser oficineiro de música. Enfim, vou perguntar então, vou passar então pro Pedro Trindade aqui, que é um oficineiro. Tem que falar bonito, cara. A gente encheu só bola. Oi? Então, acho que o Lona na nossa vida, acho que não só na minha, mas na vida de todos aqui, é simplesmente tudo. Porque na nossa cidade não tem nada. Então, não tem cinema, não tem teatro. Então, a Lona é como se fosse um refúgio pra todos nós. Quando a gente entra no portão da Lona, é como se a gente entrasse num portão mágico, onde nada de ruim pode entrar ali dentro. Então, acho que é tudo. É tudo pra gente. Gabi. Bom, é... Eu cheguei no Lona na Lua quando eu tinha 12 anos de idade. E... Eu cheguei com grandes expectativas, porque na minha cidade, como o Pedro disse, não tinha nada, não tem nada, assim, de atividade, de cultura. E o Lona na Lua, ele transformou a minha vida. Sobre onde eu vivo, sobre quem eu sou. E aqui a gente é família. Família mesmo que ajuda um ao outro. E a gente sabe, porque tudo que a gente passa na nossa vida, no Lona na Lua, a gente é muito bem recebido. E... qualquer dificuldade, qualquer problema, isso aqui é família pra gente contar. Ah, sim. E... É isso. Lona na Lua mudou a minha vida e não é de brincadeirinha, não. É de verdade mesmo. Deixa eu passar pro... Magrelo aqui, Pedro Fernando. Cadê ele? Aqui, vai. Fala aí. É... Oi, também. É... Eu concordo com tudo que a Gabi e o Pedrinho falaram. É... Tipo assim, eu entrei na Lona com 11 anos. Daí... Eu tava já com muita vontade de entrar porque lá não tem nada. Não tem cinema, não tem nada, 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 nada. Aí... Eu soube, né? Eu até vi a Reforma, essas coisas. E eu achei muito legal entrar. E é tudo que o Pedrinho falou. Quando a gente entra, parece que a gente sai do mundo real. Que tem problema e tudo. A gente entra num lugar mágico que tudo é bom, que tudo acontece e que tudo flui. É... Muito bom. E eles são uma segunda família pra mim. É... Você quer falar? Aplausos! Gente, é minha filha. Eu fico um pouco nervosa. Oh, meu Deus. Eu queria primeiro, crianças, parabenizar vocês. É... Vai lá. Tardinho. É... A gente também. Gente, eu conheci o projeto do Zeca, assim... Primeiro foi pela TV, né? Mas todo mundo sabe. Agora, depois, por um amigo que trabalha com ele diretamente. Eu conheci Rio Bonito, já estive lá várias vezes. Eles estão falando uma coisa, assim, que é tudo mentira. porque eles estão falando... Lá não tem nada. Tem o Luna na Lua. Tá? Parabéns, vocês. Aplausos! Eu tenho trabalhado apoiando algumas organizações a construir uma trajetória de sustentabilidade. E eu conheci o Zeca, já tinha ouvido falar do Zeca antes e pude vivenciar um pouco dessa trajetória. E, com o Luna na Lua, eu consegui materializar o que antes eu ouvia, que cidade do interior e territórios vulneráveis são espaços de escassez. A gente, muito habitualmente, escuta isso, né? Territórios vulneráveis são territórios de escassez. E, no Luna na Lua, quando eu entrei e vi essas crianças e esses adolescentes com esse potencial incrível, utilizando a cultura como uma mola mesmo de transformação, não só pessoal, mas do próprio território, eu entendi claramente que esses territórios não são territórios de escassez, muito pelo contrário, são territórios de abundância. e o Luna na Lua materializa. Quando, antes, eu dizia por ter ouvido falar, eu hoje falo desculpa de poder experimentar que a rede, os laços de afeto, eles fazem toda a diferença. E dizer que a gente teve uma mesa antes falando como é que a gente consegue estruturar a cultura e fazê-la caminhar em tempos de escassez. também na Casa do Luna na Lua, eu aprendi, de fato, como se trabalha com propósito e você vive por ele. A gente caminhou junto um tempo. Desculpa falar isso agora, mas é que antes a gente saiu daqui com alguns pontos de interrogação se era possível viver da arte. O Zeca já falou que é. Mas, assim, a gente conseguiu entender, de fato, o propósito de um empreendedor de impacto. E aí, não é empreendedor de cultura ou social, é um empreendedor de impacto. E o quão o propósito dele faz, de fato, esse propósito sair de uma ideia que estava na cabeça doidinha do Zeca e se transformar em uma lona incrível que existe em Rio Bonito. Então, eu queria dizer para vocês que vocês precisam conhecer o Luna na Lua, precisam assistir um espetáculo do Luna na Lua, porque eu nunca passei de 8 a 80 num espetáculo de uma hora em fração de segundos. Eu ri e chorava ao mesmo tempo. Então, isso tudo que está aparecendo aqui, gente, eu vi com os meus olhos e foi inacreditável. É um território de abundância, é um território de acolhimento e é um território de arte que pulsa de verdade. Obrigado. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Palmas, galera. Valeu muito. Para todo mundo que quiser conversar, o Zeca vai estar aí, a galera também, as crianças, todo mundo vai continuar aqui no Colabora. Vou apresentar agora com vocês aqui, vai ser o nosso próximo papo. Vou só colocar aqui. Vou chamar a Camila Cardoso, que ela é cofundadora do This Not True, que é uma plataforma de encontros e também está criando uma webservice documental. e é uma plataforma de encontros para entender algumas questões, trazer momentos pontuais ligados a novos momentos do mundo, reflexões com diversas pautas.